Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Para poder captar Parenhas e nas motores Para ouvirmos bater Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Parenhas e nas motores Para ouvirmos bater